Comecei bem já, minha gente Fala meus amores, olha eu aqui Voltei querida pra contar os maiores Bavados pra vocês das celebridades Por que meu amor? Porque este mundo Não para com os lacres Não para com os acontecimentos Estou assim ó, pleníssima com essa maquiagem que vocês vão ver em breve E tal, não sei se esse vídeo vai antes ou depois Mas é pra vocês se inscreverem no canal Que a gente vê no Facebook, me seguem lá No Favou Kisses, me seguem no Glau Do Arte também, tá gente? E vamos lá para as notícias que estão quentinhas Querida, vem Então meus amores, se você gosta de ficar comigo Tem muita notícia aqui, eu estou com 6 notícias Pra dar pra vocês, na verdade sim Porque eu vou deixar o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo esse Então vamos lá gente A primeira notícia é bafônica Já estou com calor, já está me dando fogo Já sobe, só dá pra pensar Nessa foto gente, pelo amor de Deus O que foi essa foto? Xodó, do outro lado do paraíso Que na verdade é um ator chamado Thomas Eu esqueço o nome dele, acho que é Thomas Alguma coisa assim, vou deixar o Instagram dele pra vocês Gente, ele postou uma foto semi-nu Só com a mãozinha lá, entendeu? No piu-piu Vocês precisam ver essa foto que eu vou colocar agora pra vocês Vejam aí a foto Meninas, vocês viram a foto, vocês viram a razão Deus tá que se calou todo aqui Deus tá pegando fogo, gente Que homem é esse? Meu Deus do céu Xodó, eu quero você na minha cama agora Meu querido Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá que a gente aceita Vem pra cá que a gente gosta Vem pra cá que a gente escute Entendeu, meu amor? Beijo pra você Vamos lá para a terceira notícia, gente Vanessa Camargo está morena Querida, sim Querida, Vanessa Camargo laca Querida, Vanessa Camargo milha Vanessa Camargo agora fechou parceria com a Avon E ela é o novo rosto da campanha da Avon Maquiagem no Brasil, tá querida? Ela é embaixadora da Avon, tá gata? E querida, parabéns Que história está linda Vou deixar a foto dela aqui agora pra vocês verem Viram a foto dela Viram como ela está linda e maravilhosa Parabéns, Vanessa Que a senhora deve ter sentado um contrato muito alto, querida Muito babadeira Porque a senhora vai passar ali nas mãos de muitas pessoas Nos catálogos da Avon Se você é revendedora da Avon E você vai ver a Vanessa Camargo no catálogo Comenta aqui pra mim se você já tem o catálogo Eu quero saber se você gostou da Vanessa No catálogo da Avon, tá? Vamos lá, gente Agora pra outra notícia Que é o que, meus amores? Deixa eu ver aqui na minha listinha O novo clipe da MC Loma Gente, o que que é o novo clipe da MC Loma? Antes de falar qualquer coisa Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês agora Assistam aí Gente, vocês viram esse clipe da MC Loma? Gente, eu tô... Não, entra na cabeça Tipo, a música é tão ridícula A música é tão, sabe assim Sem noção Que entra na nossa cabeça Tipo, não sei o que lá do bumbum Não sei o que lá Não sei o que lá Que eu sou reina da lacração Com certeza, querida A senhora é a reina da lacração A senhora é a reina da ridiculeza A senhora é a reina de tudo, querida Asgate ama, gata Asgate eu adoro Asgate samba, querida A gente fica assim, olha Eu nunca vi uma menina, gente Que tem tanto like no Instagram Nunca vi uma menina que tem tanto humor Nunca vi uma menina que é bem humilde Como é MC Loma As músicas, né? Ah, essas coisas, né? Mas é o hit brasileiro É uma coisa nada Que o povo adora cantar, né? Gente que o povo adora dançar E é o que importa É ser feliz É dançar É esbanjar seu eu É mostrar quem você é Independentemente da sociedade Dizer que você não pode dançar Que você não pode vencer até o show Que você não pode missar O problema é seu Que é dar um dança Que é o canal faz Da sua vida o que quiser, tá? Eu achei legal o clipe MC Loma rosa com você Querida Não tem grandes produções Que é isso que importa E tá aí, querida Mostra na cara, gata Mostra na cara também você Vamos lá para a última notícia Deste vídeo Deixa eu ver qual que é Vamos lá Vim, MC Loma Xodão Luma Luma de Cueca Vanessa Morena Ah, gente A última notícia Deste vídeo Sabe qual que é, querida? Fátima Bernard Mamã na capa da boa forma Antes de falar da Fátima Eu já vou colocar A foto dela pra vocês Verem agora Então meus amores Vocês viram aí A foto da Fátima Bernard Querida A bicha abusada Na praia de maiô Na capa da boa forma Eu vivi Para ver este tiro Da Fátima Bernard Gente Abaixa que atire, querida Porque a senhora lacrou A senhora sambou A senhora pisou, querida Quem tava achando Que ela ia ficar pra trás Querida Perdeu totalmente a noção, gata Porque ela ganhou Um programa global De manhã O programa dela faz sucesso Querida Vai vários atores Vários cantores babados No programa dela E ela arrumou um boy maravilhoso Tá sambando, querida Na praia Sendo fotografada E me faz essa fantasia, querida Quem era a senhora E quem é a senhora agora, hein? Me digam aí Se vocês estão gostando Da Fátima Bernard Nessa nova fase Eu tô amando, gente Acho que ela merece ser feliz Enfim, né? Vamos que vamos Que é isso que importa Então, meus amores Essas foram as maiores notícias As dos maiores lacres, né? Do dia Porque tem mais aí Vou comentar o clipe Do Safadão Canita Que eu gostei também No próximo vídeo Teremos notícias De burda marquezine com o Neymar Enfim Dá like nesse vídeo Se você gostou Comenta aí Se você gostou dos bafos E vamos que vamos Um beijo pra todos vocês Até a próxima Tchau Mua